A nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, atua principalmente nas áreas de política educacional, movimentos sociais e inclusão. O convite para assumir o ministério foi feito pelo presidente Lula, que postou em suas redes sociais uma foto com a nova titular da pasta e desejou boas-vindas. Macaé Evaristo já foi secretária nacional de alfabetização do Ministério da Educação entre 2013 e 2014. De 2015 a 2018, ela foi secretária de Educação de Minas Gerais. Ela também atuou como secretária de Educação de Belo Horizonte entre 2005 e 2012. Em 2022, ela foi eleita deputada estadual. A conversa com o presidente Lula foi bastante tranquila, o presidente Lula conhece já o meu trabalho. E a grande questão do presidente Lula é que a gente possa fortalecer as políticas desse ministério, que são muito importantes para o conjunto da sociedade.